Oi gente, eu sou a Mari do canal Eu Pesco Muito, estamos aqui hoje no pesqueiro Recanto dos Peixes em Piracicaba para mais uma pesca noturna. Acompanhem o nosso vídeo. A gente está com pressão e está já no queijo. Já sai o queijo. A camara. Acha essa pressão e puxa a ela. É, tem no motor, mano. O motor. Ai gente, eu não aguento mais. Perdi de novo um peixe. Mais uma pescaria, será que não vai dar certo? Vocês não estão torcendo direito por mim. É isso. Uma toa que precisar não é o C, né? Vamos continuar. Vou tentar, né? Porque sou brasileira e não desisto. Bora lá. Vai cair. Não, é para o outro lado. Por que eu chamei ele para trazer essa superfície? Olha lá. Olha o tamanho desse sapo. Está bem longe. Não sei o que. Olha lá. Olha lá onde ele está. Está bem longe. No seu sonho, né? Está bem longe. Ali! Olha lá. Olha lá. Olha lá. Parece um cachorro. Miga, você tem medo de sapo? Não tem peixe. Mas tem sapo. E você não tem? Está toda meninona hoje, né? Está com medo de nada. Gente, o sapo sumiu. Mas se o sapo está ali, você não quer. Se o sapo some, você não quer. É. Quero ver essa coragem que estiver aqui, tá? Gente, cadê o sapo? Você não tem medo de sapo? Por que você não te expor o sapo para mim? Gosta de eu não? Eu não gosto, gente. Olha ele. Posso. Espirra. Rota. E gosta de sapo. Ali, olha. E até agora está meio difícil, viu? Até agora para nós nada, né, Guilherme? Até agora eu só peguei sapo. Só sapo. Mas de resto está tudo legal. Ainda temos umas 5, 6 horinhas ainda de pesca. A gente vai tentar tirar pelo menos 1 para não sair no zero. Mas vamos pescar, vamos pescar. Por enquanto é só sono. De resto está muito sono. Não dá nem para dormir, falar a verdade. É que está cedo ainda, é 4 horas da manhã só. Pelo amor de Deus. Mas beleza, pessoal. Até mais. Gente, vou testar o beijinho do Dica do Minuto. Se você não assistiu o Dica do Minuto do beijinho, corre lá para você ver, tá bom? Estou olhando o seu olho errado. Tá. Segue. Segue? Eu olhando para Deus? Até. Não pega ali que você vai quebrar vado. Olha na Eva, eu não me pego. Não, não me pego». Você vai fazer a mesma merda, não vim a pessoa. É mãe não, não me pego. EuENTei! Não fiz tudo mais claro, não vi. Está, irmã. Não ia te passar. Caramba, é, na vidanova. Não cabe no passagem, é? 5 Na grama, não, ali na casa, na caminha Amor, olha aqui no lugar de pé, ó Mira o coisinho pra cá Nossa, cuidado com as costas 20 e quanto? 20 quilos 19 quilos 19 quilos 19 quilos Não vou não, vou baixar aqui Gente, olha o tamanho dessa bitela Que coisa mais linda 19 quilos Deu trabalho, hein? Valeu, gente Gente Saudades Vamos soltar ela, gente Tira a foto Já Como vai soltar? Põe na água lá, Mariane, vai Não, eu não consigo Cadê o passaguá? Guilherme, aqui não é raso Não faz nada sozinho Aqui não é raso Põe ela aqui Põe ela aí Tem que cortar Tá bem? Bem boa Obrigada O gorila Traz o alicate pra mim, por favor Gente Gente, olha aqui Eu ainda tô tremendo Consegui Acabou a Ourocobaca A minha pirarara mole veio Todas são mole, tá gente? Eu apelidei assim Porque eu vou ter uma pirarara um dia E a gente já devolveu ela Que coisa mais linda Valeu Eu quero pegar outra Levar pra casa agora Me der na minha perna Me der na minha perna Bom dia Eu te dou um sapo na criança Eu vou te morder, animal Ah, cachorro Pô, criança, é forte Ou você vai me deixar tudo Não, ela tá me deixando roxa Vai Salve, rapaziada Passando pra finalizar mais uma pesca noturna Aqui no pesqueiro Recanto dos Peixes Em Piracicaba Valeu, gente Já tá amanhecendo Agora a gente vai embora Se você gostou do nosso vídeo Deixa seu like Se inscreve no nosso canal Deixa seu comentário E até a próxima Beijinho Valeu Valeu Rasta faz Fala um beijinho Não vai embora mesmo? Fala um beijinho Um beijinho Partiu, galera